Muitos tutores não negam petisco, aquela comidinha fora de hora para o animal de estimação, só que essa atitude pode trazer consequências, pode provocar aquele excesso de gordurinha no pet, viu? E aí que está o problema, é a obesidade, ela também atinge os animais e pode trazer sérios riscos para a saúde. Vamos acompanhar. Se tem uma posição preferida dos animais, é essa. Se tem um momento do dia que eles mais gostam, é esse. Teco e Jeff são grandes, os dois são muito esfomeados e preguiçosos. Os motivos do excesso de peso são diferentes. Com essa cara, Teco engana todo mundo. Ele tem 12 anos, um idoso. Depois de uma certa idade, o metabolismo não foi mais o mesmo e engordou alguns quilinhos. Já o Jeff era um animal de rua. Quando foi adotado, não se adaptou com a ração e também tem uma doença autoimune. Ele pesa quase 35 quilos. O peso de uma criança de 10 anos. A gente percebeu que eles foram ganhando peso, ficando cada vez mais devagar, cansados. E aí eles passaram por consulta, foi recomendado que fizessem o acompanhamento com a especialista. E aí no que ela pesou, já pediu os primeiros exames para descartar se havia alguma outra doença, doença, mesmo diabetes, hipertensão. Aí depois dos exames, a doutora decidiu para incluir na dieta deles já uma ração específica, tomar cuidado com outros alimentos que não sejam pertencentes à dieta e tentar ajustar a atividade física. Mas eles são bem paradinhos. Os dois entraram em uma dieta com o auxílio de uma endocrinologista veterinária. Eles rejeitaram no início a ração e eles não gostam de fazer atividade física. Então a gente tenta possibilitar algumas atividades físicas para eles, eles acabam não gostando. A gente já tentou fazer o uso de atividades como, por exemplo, uma esteira, porque aqui em Joinville acaba chovendo muito, o que impossibilita a caminhada diária. Eles deitam na esteira, não querem fazer atividade. Os dois sentem fome, mas o teco ao menos fica quietinho. O Jeff busca outros alimentos, ele rasga embalagens, ele vasculha o lixo se permitir. Ele tenta roubar a comida dos outros cães que nós temos em casa. Ele tem mais dificuldades para isso. Agora que eles estão mais adaptados ao sabor da ração, ao período da dieta, tem sido mais fácil. A alimentação inadequada é um dos principais causadores da obesidade nos animais. Segundo os veterinários, comidas não balanceadas e em quantidades excessivas estão relacionadas com ganho de peso. A especialista relata que a obesidade tem várias causas, como a raça e doenças endócrinas, que afetam os cães. Uma pesquisa norte-americana aponta que o número de cães com obesidade no Brasil chega a quase 40%. A doença, além de contribuir para o sedentarismo, deixa eles mais vulneráveis a outros problemas de saúde. A obesidade, ela puxa com ela muitos outros problemas, tá? Então, a gente tem problemas cardíacos, hipertensão, problemas respiratórios, problemas articulares, né? Então, maior risco cirúrgico, né? Pode causar também pancreatite, aumento de triglicérides e colesterol. Então, ela vem acompanhada de muitos outros problemas. Os tutores não gostam de negar um petisco ou ração fora de hora para os pétios. Mas esse comportamento pode ser arriscado para a vida deles. A gente indica mais ter horários específicos para alimentar. Mas tanto tendo horário como não tendo, né? Tem aquela quantidade diária adequada que tem que ser fornecida. Então, a gente faz o cálculo individualmente, né? Então, cada um tem o seu ali. Naquele tanto de alimentação, ou alimentação natural, ou ração que tem que ser fornecida durante aquele dia ali. E daí a gente fala de acordo com o animal se tem que ficar disponível ou não, né? Você tem horário específico para alimentar. Como é que você está aí na sua casa? Cãozinho está fit ou está um pouquinho acima do peso?